Música 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 Eu sou o Dylan Góes, gerente comercial da parte hospitalar e internacional da empresa. Estamos aqui na feira agora para fazer mais uma apresentação do produto divisória móvel hospitalar da BCF Classics. Música O BCF está presente na feira hospitalar, principalmente pela quantidade de visitas tão focadas no segmento. E a ideia desse ano é trazer inovações que constituem não somente a melhora no produto, mas também na parte estética, dando opções de impressões diferenciadas de logotipos e temas infantos juvenis para áreas pediátricas e também outros setores dos hospitais e da área hospitalar em geral. Há mais de 10 anos na feira hospitalar, estamos agora partindo para inovações, tanto no sentido antibacteriano do produto, quanto na elevação de normas e procedimentos com padrões internacionais. A divisória hospitalar, BCF, ela é diferenciada por ela estar revolucionando o mercado no que diz respeito ao aspecto de higiene, a parte de tecidos que constituem muito dos materiais estão sendo atualizados por produtos mais higienicamente confortáveis para a área de saúde. No quesito internacional, a divisória hospitalar está aumentando cada vez mais a sua habilidade de se adequar com o que está sendo solicitado ao redor do mundo. Então, tanto nos quesitos de normatizações hospitalares, como também na parte de inovação, todo esse design europeu está sendo trazido agora com partes coloridas, cores mais vivas, deixando os ambientes hospitalares não tão sóbrios e sim mais alegres. Convidamos vocês para que conheçam os nossos produtos, visitando o nosso stand, acessando o nosso site, as nossas redes sociais e entrando em contato diretamente com a empresa. Nós estamos agora em uma nova empreitada e muito possivelmente vocês vão ficar muito satisfeitos com o que nós temos a oferecer no âmbito hospitalar. Nós estamos agora em contato diretamente com o nosso site, Um abraço para que conheçam os nossos produtos,